A edição de sábado, a última de 2022, a conexão agora com Brasília, amanhã acontece a posse do presidente e vice eleitos e também nós estamos lá com a nossa equipe, né? Então vamos conversar com o Paulo Miller, que traz as últimas informações, ele foi lá para acompanhar os preparativos da cerimônia. Paulo Miller, uma boa tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo, Paulo. Boa tarde, Zanotto, aqui está ao vivo. Fica a gente acompanhando o Balanço Geral, viu? Deixa eu falar para vocês que Brasília hoje amanheceu com o tempo bem nublado, depois abriu e agora fechou de um jeito aqui, Zanotto. Começou a chover de novo aqui, mas a gente está acompanhando já por aqui, preparando para acompanhar a cerimônia. A gente está bem pertinho aqui da Esplanada dos Ministérios, o Luiz está mostrando para a gente aqui. Lá no fundo, tem aquelas luzes de bombeiros, a Esplanada dos Ministérios. A gente não consegue acessar essa parte para lá, porque está toda bloqueada. Justamente por conta do forte esquema de segurança aqui em Brasília, para amanhã, para essa cerimônia da nossa presidencial, né? Do presidente, também do vice-presidente, o Geraldo Alves. O pessoal está circulando por aqui. O Paulo, deixa eu te pedir só a licença, Paulo Miller, só para a gente tentar ajustar o teu sinal, porque infelizmente nós não estamos com a qualidade necessária para poder ouvir as suas informações, o seu áudio está comprometido. Então a nossa equipe técnica vai tentar refazer a conexão, tá Paulo? Acho que você está me ouvindo bem, mas infelizmente nós não estamos conseguindo te ouvir. Então, enquanto a nossa equipe faz o ajuste técnico para que o Paulo possa, então, passar as informações com toda a qualidade necessária, a gente vai com mais informações aqui no balanço geral, certo Paulo? Porque não deu para ouvir. Mas o Paulo preparou uma reportagem, né? Assim que ele chegou, já preparou uma reportagem, traz para a gente as informações que ele estava tentando repassar ao vivo de como está a situação de Brasília se preparando para amanhã a cerimônia de posse. Vamos ver? Sábado amanheceu fechado em Brasília. Por aqui está tudo pronto para a posse presidencial. Ontem foi realizado o ensaio geral da cerimônia para a checagem de todo o sistema de comunicação e segurança. Dois assessores representaram Lula e Geraldo Alckmin, presidente e vice-presidente eleitos. O Rolls-Royce, usado em outras posses presidenciais, foi testado. Apesar da Janja, futura primeira-dama, ter anunciado avarias no modelo fabricado em 1953, o automóvel está intacto. A equipe de segurança não confirmou se Lula e Alckmin vão desfilar no carro ou em um veículo fechado blindado. O roteiro da posse no domingo, 1º de janeiro, segue o protocolo tradicional. Às duas e meia da tarde, presidente e vice-presidente eleitos seguem da Catedral Metropolitana de Brasília em direção ao Congresso Nacional, onde vai ser realizada a sessão solene às três horas da tarde. Em seguida, na área externa, as honras militares. Logo depois, presidente e vice, já empoçados, seguem para o Palácio do Planalto, onde sobem a rampa. No parlatório, Lula recebe a faixa presidencial. Com a ausência de Bolsonaro, que saiu do país para férias nos Estados Unidos, não se sabe quem vai entregar a faixa para o petista. Do parlatório, Lula faz o primeiro pronunciamento diante do povo como 39º presidente do Brasil. O discurso de Lula vai ser acompanhado por 40 mil pessoas. É o limite de público definido pela segurança para ficar na frente do Planalto. Já aqui na esplanada dos ministérios, uma mega estrutura está sendo montada para a festividade, chamada de Festival do Futuro. A programação começa às 10 da manhã de domingo e vai até segunda-feira, às 4 da madrugada. 300 mil pessoas são esperadas para o festival. São dois palcos, chamados Gelsa Soares e Gal Costa, em homenagem às artistas que marcaram a história da música popular brasileira. Lula deve participar da festa, mas não há confirmação de horário. Uma das preocupações da organização é com ataques terroristas. Para evitar ataques e atentados, o esquema de segurança foi reforçado. São mais de 8 mil agentes nas ruas que vão atuar de forma preventiva e repressiva. Caravanas de todo o Brasil estão chegando à Brasília. Pelo menos 23 ônibus saíram de Santa Catarina com quase mil pessoas. Eu acho que essa posse significa uma mudança muito grande na história do país. É um momento muito importante. Hotéis de Brasília estão lotados. Quem não conseguiu uma vaga está ficando em alojamentos. Este é mais um momento histórico para o país e também carregado de expectativas. E espero do nosso governo muita paz, muito amor e muita inclusão. A minha expectativa de estar à posse do presidente Lula é muito boa. É estar participando da festa do povo, da festa democrática. E essa festa vai ser muito linda, porque reacende a esperança do povo brasileiro. Seguimos aqui com a programação de...